Bom, hoje é feriado, aniversário de São Paulo e alguns serviços da Prefeitura estão com o horário de funcionamento alterado. O repórter Beatriz Manfredini, que fala de um dos cartões postais aqui da capital paulista, quais as alterações hoje? Hoje também não tem o rodízio de veículos, né Beatriz? Não, Tiago, não tem rodízio de veículos e precisa ficar atento porque tem alteração no transporte público, né? Os ônibus estão circulando normalmente, mas em algumas linhas do metrô e também da CPTM, elas estão operando com frota reduzida de feriado ou algumas com frota de um dia, por exemplo, de sábado. Então, frota reduzida, menos trens circulando, significa que as pessoas demoram um pouco mais para chegar no destino, então é bom se programar. Um dos destinos muito procurados neste feriado, nessa quarta-feira de aniversário da cidade, é o Parque do Ibirapuera. A gente aproveita para dizer que os parques estão funcionando normalmente, né, neste feriado, os municipais e os estaduais. Um dia bonito aqui na cidade de São Paulo, 22 graus agora, parece que não é tanto, mas tem bastante sol, um céu azul e bastante gente aproveitando por aqui para curtir o feriado, fazer um exercício, passear um pouco. Inclusive aqui perto também, nós temos a corrida Troféu Cidade de São Paulo, que acontece em homenagem ao aniversário todos os anos. Esse ano, 469 anos. Agora a gente já consegue ver as pessoas indo embora, né. A corrida começou por volta das 7 horas da manhã, largada ali no Obelisco, que a gente consegue ver daqui desse pontinho do Parque do Ibirapuera. E até 10 mil pessoas era o limite máximo aí participando dessa corrida. Portanto, um dia animado aqui na Zona Sul de São Paulo. Voltando então a falar, claro, os parques estão abertos para quem quiser passear, precisa ficar atento ao transporte público e ao rodízio. O que mais que é preciso atenção? Aos serviços bancários, as agências bancárias não estão funcionando hoje. De acordo com a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, as áreas de autoatendimento, elas continuam disponíveis, né, Assim como os canais digitais e as contas que têm vencimento para hoje podem ser pagas no próximo dia útil, ou seja, amanhã, sem nenhum tipo de acréscimo. Já para quem quer aproveitar esse feriado para, por exemplo, colocar a carteira de vacinação em dia, também é possível. A vacinação continua normalmente aqui na cidade de São Paulo, nesse feriado de quarta-feira, só nas amas com UBS integradas. Então é bom prestar atenção, procurar a mais próxima. A vacinação ocorre entre 7 horas da manhã e 7 horas da noite. Um dia bonito aí, Tiago, para passear ou para aproveitar para colocar essa documentação em dia. Tem muito chão ainda pela frente, nem 9 horas da manhã dá para aproveitar bastante, né?